Nós estamos de volta com o Jornal da Câmara e nesse segundo bloco nós vamos conversar com Carmen Lúcia Stein, coordenadora da área técnica de saúde e nutricional da Secretaria Municipal da Saúde, que vai falar com a gente aí sobre um projeto que pretende fortalecer o vínculo de mães com recém-nascidos pela rede da atenção básica em saúde da capital. Seja bem-vinda, Carmen. Obrigada. Bom, Carmen, esse projeto aí ele visa orientar e dar dicas para as mães que tiveram recém-nascidos. Ele já foi implementado em algumas unidades lá da Zona Sul, também no IAPI. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho como ele funciona, como que se dá essa orientação para essas mães. O Espaço Aconchego Mãe Bebê, então, é um espaço temático, né, que foi pensado de criar no âmbito da atenção básica com a proposta de ter uma abordagem mais humanizada, fazer um acolhimento, uma linha de cuidado integral para mães e bebês, e não somente mães e bebês, mas o pai, a família, a avó, né, quem tiver ali como cuidador daquela família. E isso é uma equipe? Como é que funciona? Tem nutricionistas? É, é uma proposta que facilita os processos de trabalho das equipes, né, à medida que elas vão atendendo essa população que é da área de abrangência, nutricionista, enfermeiro, médicos, auxiliares de enfermagem, agente comunitário de saúde. E como que surgiu essa ideia, assim? Foi uma proposta da política da humanização, junto com a área técnica de saúde e nutricional, pensando, então, nessa linha de cuidado integral, para a gente poder melhorar os indicadores de saúde, né, diminuir a maior imortalidade infantil dessas mães, desses bebês, apoiar a prática do aleitamento materno também, dessas mães que vêm com dificuldade. A gente sabe aí que o período pós-parto é um período que é o mais crítico, né, Às vezes tem mães que não sabem direito como lidar, principalmente no período de amamentação, né? Quais são as orientações, as dicas que essa equipe de profissionais pode passar para essas mães? É que, na realidade, a amamentação é um processo, assim, que não é só biológico, né? Tem muitas questões sociais, culturais que estão envolvidas nesse processo. Então, os profissionais de saúde também têm que estar preparados para estar escutando essa mãe, para ver a história da amamentação, ver quais as questões que estão interferindo no processo da amamentação. Poder escutar, poder fazer uma escuta qualificada, ajudar as mães que estão com dificuldade no processo da amamentação, que estão com dor, que estão com fissuras, né? Existe um apoio também psicológico aí, porque a gente sabe que tem famílias que, às vezes, não estão tão bem estruturadas, e a mãe chega na unidade básica de saúde e pede ajuda. Existe essa orientação? Sim. É a própria escuta que tu faz, esse espaço que tu tá dando para escutar, já tá, de alguma forma, já é um apoio psicológico, né? Porque aí tu já tá envolvendo outras questões, além do biológico. Então, mesmo que não tenha um psicólogo, né? Só o fato de tu escutar essa mãe já vai melhorar o processo da amamentação também. Sim. Agora já são quatro dessas estruturas implementadas... São quatro equipes que nós já inauguramos. E existem, existe aí um cronograma para ampliar... Mais onze equipes que vão estar sendo implantadas até o final do ano, praticamente, eu acho, que à medida que tá pronta a sala pintada, com os móveis todos, a gente vai poder estar inaugurando. Pois é, Isa, tu falou agora, nessas salas, são salas específicas, né? É um espaço... É um espaço pequeno, assim, que tem um puf, tem uma cômoda, uma poltrona, um móvel, uma luminária, é um espaço temático, é um espaço confortável, né? E o serviço é gratuito, né? Sim, logicamente, é SUS, né? É do SUS. Agora, a senhora que já acompanhou bastante esse processo aí, desde de março, quando a senhora me falou antes, que foi implementada a primeira equipe, como que está sendo a procura das mães que recém tiveram um bebê? É, esse espaço existe para aquela mãe que tá acessando aquela unidade de saúde, né? Ela, muitas vezes, ela nem sabe que existe esse espaço, mas no momento que tem, é mais um dispositivo que aquela equipe tem para estar fortalecendo o vínculo, tanto da equipe, né, com o usuário, e tanto o vínculo da mãe com o bebê, com a família. Então, à medida que tem esse espaço, é mais uma facilidade que tem ali para estar fazendo essa escuta, né, para estar atendendo as mães, orientando. Mas eu falo assim, na procura das mães, ainda existe desinformação ou as pessoas estão conhecendo aos pouquinhos? É, tá, é novo isso, é um espaço novo que está sendo conhecido, né? Sim, certo. Bom, os pais, a senhora me falou aí que os pais, eles podem também acompanhar. Na verdade, não, é um espaço exclusivo só para as mães, né? Mães e bebês, né? Esse acompanhamento também é importante que o pai tenha direto contato com o bebê, né? Exatamente. Como isso ajuda na formação da estrutura da família, no caso? É um espaço para toda a comunidade, é um espaço que a comunidade tem disponível, que aquela equipe de saúde tem ali, né? E é toda a família, porque a criança tem que ter o pai, tem que ter a mãe, tem que ter um cuidador, uma avó, né? Os avós também podem participar. Os avós, sim, uma avó que é cuidadora, um pai, então isso tudo ajuda, né? No processo da... nos indicadores de saúde, basicamente toda a família está incluída, né? Nesse cuidado. Certo. Essa sala que a senhora falou, específica, que tem poltronas, tem pufes, isso acaba dificultando um pouco a implementação do projeto ou não? Já existe esse material e só falta realmente o espaço? Não, aqui na realidade, não foram todas as equipes que foram, que receberam esse espaço, né? A gente iniciou com um critério de ser equipes que já tinham, já estavam na Rede Amamenta Brasil, que é uma estratégia do Ministério da Saúde. Certo. Que promove o aleitamento matérico, então a gente escolheu algumas equipes, né? Que foram 15 só de toda a rede e que tivessem algum vínculo também com a humanização, né? Então, além disso, tem que ter o espaço físico e tem que ter uma equipe sensibilizada para esse projeto. Certo. E chega a passar por algum tipo de treinamento, de orientação também? Essa equipe... Não é uma equipe que... Não, é uma equipe que já tem uma sensibilização, até porque já participa da Rede Amamenta Brasil. Então, é uma equipe que já está sendo trabalhada nessas questões de vínculo também. Claro. Essa equipe é formada por quantos profissionais, mais ou menos? Ó, se é equipe de saúde da família, médico, enfermeiro, dentista, acelerado de enfermagem, agente comunitário. Se é uma UBS, pode ter também outros profissionais, assim como nutricionista também, né? Atualmente, em quais locais da cidade funciona esse serviço, cara? Em quatro locais foram implantados, mas tem mais onze ainda que vão ser implantados. Sim, mas uma é na... Uma é na Centro de Saúde EPI, outro na Centro, no Centro de Saúde Modelo, o segundo. O terceiro foi na Vecisla Fontoura, que é na região leste e nordeste. E o quarto foi agora no Divisa, que é a Glória Cruzeiro Cristal. Sim. Existem esses outros onze que vão ser implantados também? Existe alguma área pré-definida? Sim, já tem, já estão definidos, né? Jardim Cascata, Nossa Senhora das Graças também, que é nessa região da Glória. Partenão Lomba, acho que tem quatro equipes. Então, são também os extremos, não é, por exemplo? Restinga, Restinga também tem um. Sul, Centro-Sul, que é lá na Moradas Azípicas, também tem outro. São mais onze, eu não tenho assim de cabeça. Tudo é bem espalhado. É, toda a região, nós temos oito gerências distritais, mais ou menos a gente distribuiu, né? Assim, cada gerência, pelo menos tem um, né? Tá certo, Carmen, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.